A Carta da Julia A coisa muito bonita que o Círculo de Leitura faz é dar voz às pessoas, aos jovens, esses jovens especificamente ali de periferia, porque o jovem já não se sente ouvido, não se sente ouvido na escola, não se sente ouvido em casa. E o Círculo de Leitura, através da leitura em grupo e da literatura, ele podendo expressar a opinião dele sobre a história, sobre o autor, sobre a opinião do outro, se sentir ouvido. A Catalina disse que a gente se sente inteligente quando a gente é ouvido, sabe? E é muito legal se sentir inteligente, não importa o que é que você está dizendo ali, sabe? E isso gera um protagonismo também, gera um sentimento de pertencimento e vontade de fazer, vontade de querer estar junto também, sabe? Então esse sentimento me fez continuar, sabe? Além da oportunidade de leitura também, porque eu achei aquilo incrível, que as pessoas liam em grupo. Primeiro que eu ganhei um livro, nunca tinha ganhado um livro. Eu ganhei um livro que eu podia levar para casa, que eu podia rabiscar o livro, que eu podia fazer anotações naquele livro. E eu não precisava devolver, eu não precisava, sabe? Eu cuidava daquele livro como eu queria cuidar. E eu lembro que eu andava pelo bairro com banquete de platão embaixo do braço. Porque eu fiquei tão feliz que eu ganhei um livro. Tipo um livro legal que eu podia, sabe, que eu podia rabiscar, que eu podia fazer. Que eu ficava andando para cima e para baixo, todo lugar que eu ia eu levava meu livro embaixo do braço. E depois eu ganhei outros livros, então. E foram os primeiros livros da minha vida, assim. Isso me marcou muito, muito. A época que eu conheci os círculos, a minha mãe estava passando por um problema de depressão muito complicado. E assim, eu não tinha muitos amigos, não tinha muito com quem contar. Então eu utilizava muito do círculo de leitura o meu momento de escape. Era onde eu conseguia conversar com outros colegas, através de uma literatura. A gente conseguia se identificar, né, através de um personagem, de uma fala de um personagem, da escrita do autor. E conseguia, de certa forma, se confortar, né. A gente começava a enxergar nas obras os nossos desafios. Poxa, esse livro é tão antigo, mas ele fala tanto de mim hoje, né. Então, eu comecei a enxergar no círculo uma forma de eu sair do comum, de sair das estatísticas ruins, né. De mais uma garota de periferia que não ia dar em nada, né. Que, infelizmente, a sociedade tem muito disso. E, a partir do círculo de leitura, eu começo a ganhar gosto pelo ensinar. É disso que eu quero viver. Eu não sei se existe vida depois da morte, mas eu acredito que todo mundo nasce e tem um propósito. E eu acho que o meu propósito era ensinar. O ano passado, quatro alunos entraram na USP, uma universidade que todo mundo almeja e fala, não, na periferia ninguém vai entrar. Daí, quando entra, eles vêm, trazem depoimentos. E outros vêm que eles têm também capacidade. Desculpa. Desculpa, prelívia. Saber que tem alunos que têm essa condição através da educação. É muito satisfatório, entendeu? É muito importante você ver que eles podem ser o que eles querem ser, entendeu? Poxa, já consegui ouvir relato de aluno que não tinha nenhuma pretensão futura, não tinha nenhum projeto de vida como eu não tinha. E que hoje está se formando em Direito, em Medicina, que mudou a perspectiva, sabe, de futuro. Então, é muito bom. Eu acredito que, como as professoras, ouvir um aluno, olha, eu quero ser isso aqui, e eu vou me esforçar, eu vou seguir isso aqui porque eu quero mudar a minha realidade, eu acho que não tem pagamento melhor. Não tem salário que pague, não tem nada que pague. Faz valer a pena todo o suor que a gente passa na faculdade, que não é fácil. A gente ir para a faculdade e estudar muito, fazer TCC, estágio, tudo isso é muito dificultoso, assim, para a gente. Conciliar isso com a vida pessoal é muito difícil. Mas tudo lá na frente tem uma recompensa. Então, para mim, a recompensa não é pagamento em dinheiro, em real. É a mudança que a gente consegue causar nas escolas, é o impacto. Então, assim, basicamente, a minha história com o círculo gira em torno de transformações de vidas. Eu acredito que o círculo de leitura, o Braudeu também, né, tudo é uma coisa só, no final a gente é uma unidade. Eu acredito que trouxe, sim, uma virada de chave para mim querer mudar, né, não só a mim como o mundo. Eu consegui me conhecer muito mais do que eu me conheci antes de chegar na casinha e eu também consegui ter esse estímulo para ser quem eu sou e mudar a sociedade. Porque eu sempre tive isso dentro de mim, de querer fazer parte de alguma coisa importante e a casinha me trouxe isso, né. Quando eles falaram do conselho jovem, meus olhos brilharam, porque eu falei, é agora, é agora que a gente vai conseguir mudar. Então, a minha mentalidade não é de ser como qualquer outro programa. Porque eu sei, eu não acho, eu sei que a gente vai fazer isso. Nem que demore, mas a gente vai conseguir fazer isso. A gente vai conseguir trazer oportunidades para jovens, para adultos, para crianças, não só na educação, como na cultura. O círculo de leitura mostrou que eu sou capaz. E ele me mostrou o tanto que eu sou capaz, que hoje eu estou estudando em uma universidade federal, direito. Está entendendo? Então, é isso que o círculo de leitura fez comigo pós-ensino médio. Mostrou que eu sou capaz de fazer tudo aquilo que eu quiser fazer. Fernão, ele sai do bando dele, para conseguir seguir o sonho dele, de certa forma. Mas ele retorna, para fazer com que as outras devotas saiam daquele mundinho. Elas queiram voar também. Então, acho que se iluminar é um pouco disso. É você retornar, você não esquecer de onde você saiu, né. Hoje, com um sentimento pessoal, sendo aluminar, e eu sou aluminar, eu saí do círculo de leitura para retornar hoje como estagiária, como integrante do instituto, como essa pessoa que vai nas escolas, visita as escolas, organiza o programa, vê como o programa está funcionando. Eu me vejo um pouco como o Fernão também, como esse Fernão que sai e que retorna para ajudar, para fazer o programa continuar acessando essas outras pessoas, né. Não adianta nada a gente participar, a gente sentar e ficar de braço cruzado. A gente tentar ali, fazendo com que outras pessoas tenham essa oportunidade também. Fernão Capelo Gaivota foi, para mim, muito importante. A história que ele teve, quando eu fazia, quando a gente fazia o círculo, eu via que muitas pessoas se viam ali, representadas naquele menino, naquela história, e como a literatura realmente tem disso, de você se identificar ali. E isso é o mais importante do nosso círculo, quando você se identifica, quando você tem coragem de realmente saber quem você é, saber a sua identidade, saber que você não é definido pelo contexto que você vive, por onde você vive, só pelo que você lê, mas é muito além disso. E a literatura, eu acho que proporciona esse tipo de coisa no círculo. E também que é muito importante, que gera muitos benefícios para os jovens. E eu acho que tem muitos resultados. Porque na literatura você não só se identifica naquele contexto, naquela história, mas também você vê formas de como sair de coisas que você vive que são ruins. e você pode mudar até o contexto da sua família. Porque esses jovens, com certeza, futuramente, eles vão ser mentes brilhosas justamente porque eles não pensaram só no que eles estão vivendo, mas no que eles ainda podem viver no futuro. Eu sinto que essa empatia e todos esses sentimentos que eu fui, ao decorrer do programa, que eu fui aprendendo com as obras, eles foram muito utilizados durante esse percurso. Eu sinto que agora eu sou uma pessoa mais completa do que eu poderia ser antes. O programa me ajudou muito a desenvolver o meu lado humano. Ao lado de gostar das políticas públicas, gostar do que eu faço, seja eu recebendo ou seja eu voluntária, seja eu trabalhando com jovens, adultos, atividades internas ou externas, eu aprendi a ter esse carinho por fazer, sabe? E eu acho que foi a magia de participar disso, a magia de saber que eu posso fazer algo, que mesmo que eu seja pequena num mundo tão grande, eu consigo fazer uma diferença. mesmo que não seja, assim, enorme para muitas pessoas, mas para as pessoas ao meu redor eu sinto o que eu faço, nos pequenas coisas, nos pequenos gestos, e eu acho que tudo isso foi uma visão que eu fui ampliando dentro do programa. Foi através desse contato humano que eu tive, nessa recepção, que eu consegui expandir esse meu lado, né? Então, assim, eu acredito que esse amadurecimento que eu tive, essa forma que eu lido com as situações, tudo foi um presente que eu recebi. O programa foi um presente para mim, né? E por isso que eu tenho tanto carinho de compartilhar, de visitar escolas, de fazer isso abertamente, sem vergonha, de fazer isso com os colegas próximos, com pessoas distantes, gente daqui, gente de longe, eu tenho coragem de me mandar, assim, para cidades diferentes para fazer isso acontecer, pelo carinho que eu tenho. E eu tenho tido muito sucesso nisso, porque eu acho que quando a gente faz algo que ama, quando a gente faz algo com carinho, consegue fazer, expandir, né? Por vários lugares, e deixar coisas boas, né? E isso eu aprendi junto, dentro de um grupo que me apoiou, e eu quero ser um dos que apoia também, eu quero ser uma das pessoas que acolhe, que está junto, né? E essa diferença, eu consegui um espaço, e esse espaço eu estou usando da melhor forma que eu posso, né? Capacidade de olhar além, de imaginar e de sonhar, ela foi sendo, ela se criou dentro de mim, foi sendo nutrida durante o círculo de leitura, né? Então, veio a questão da universidade, de poder ir para a universidade, de poder ter um trabalho legal, fazer coisas que eu goste, isso tudo foi sendo nutrido durante o círculo de leitura, e isso é importante dizer, porque teve um momento, logo no começo, assim, um pouco tempo depois que eu conheci o Norman, ele me fez uma pergunta, ele falou assim, você quer fazer o que quando você terminar o ensino médio? E eu ainda estava com a mente muito limitada, e eu disse, ah, eu acho que eu posso ser recepcionista de plano de saúde, ou vou trabalhar em telemarketing. A minha resposta, ela foi tão limitada como eu estava, como eu era, a partir do ambiente onde eu estava, onde eu vivia, da experiência dos meus pais, dos meus colegas, dos meus vizinhos, né? Só que graças à literatura, às pessoas, enfim, a toda essa experiência do círculo de leitura, fui expandindo a minha mente, até que eu acabei indo morar fora do Brasil, inclusive, né? Assim, foi tão longe, essa expansão, ela foi tão grande que eu, depois de me formar na faculdade, eu trabalhei como jornalista em algumas revistas de negócios no Brasil, e aí, também passei a gostar um pouco mais de China, estudar China, passei a estudar mandarim, e aí eu decidi que eu ia morar na China para estudar mandarim, mas aí acabou o universo me ajudando mais ainda, surgiu uma oportunidade de trabalho lá, então eu fui contratada pela Agência de Notícias do Governo Chinês e fui morar na China a trabalho, então eu fiquei três anos trabalhando com eles, com a Agência de Notícias do Governo Chinês, e aí eu decidi fazer um mestrado, bom, para aquela jovem que quase deixou escapar o sonho de ir para a universidade, acabou fazendo um mestrado do outro lado do mundo, numa cultura completamente diferente, não foi em mandarim, eu acharia ótimo se eu tivesse essa capacidade de conseguir fazer um mestrado em mandarim, não foi em mandarim, foi em inglês, mas eu acho que onde eu consegui chegar, eu sinto muito orgulho, sabe? E tudo começou com a oportunidade lá de trás, lá quando eu tinha 13 anos e que pessoas chegaram lá porque acreditam na inteligência dos jovens de periferia, sabe? No protagonismo de jovens de periferia, e eu estava ali, agarrei aquela oportunidade, falei, é com esse grupo aqui que eu quero seguir, como a gente aprende no livro Fernão Capelo Gaivota e foi isso, acabei indo para a China, trabalhei lá, fiz um mestrado e voltei para o Brasil depois de cinco anos. Poxa vida, há três anos, mais ou menos atrás, eu andava aqui como aluno. Eu era igual a todo mundo aqui. Era um aluno normal que vinha para a escola, estudava, muitas vezes fazia outras coisas e hoje eu volto para cá como uma pessoa diferente. Volto para cá como uma outra pessoa, uma pessoa que tem uma visão para passar para alguém. Uma pessoa que muitas vezes não tem visão, eu me vejo como aquela situação de uma pessoa que é como se fosse um mentor. Dizer assim, olha, eu tenho uma visão para te passar. Não sei se você está andando de uma maneira, digamos, distorcida da vida, mas é como se eu voltasse para cá e dissesse assim, olha, tem tantos jovens aqui, muitas vezes esses jovens não sabem nem o que querem da vida, mas eu venho aqui hoje e volto e reflito quem era eu antes, quem era o Lucas antes. Eu volto para a escola no José Maria Falcão, que foi a escola que eu estudei do ano de 2016 a 2018 e fico refletindo quem era eu antes e quem sou eu hoje. Isso para mim é uma experiência muito extraordinária. De vez em quando, sempre que possível, quando eu tenho uma folgazinha, eu sempre venho aqui para me refrescar, a minha mente. Quando eu estou desmotivado, muitas vezes, quando eu estou triste com muitas coisas, eu sempre tiro uma folgazinha e venho aqui na escola e começo a pensar, poxa vida, quem era eu e quem sou eu hoje? Por que é que eu vou parar? Por que é que eu vou desistir? Aí eu me lembro do Fernão, o livro do Fernão impactou a minha vida, ele impactou a minha vida. O Fernão, ele era uma pessoa diferente dos outros e ele não desistiu. Por que é que eu vou desistir? Eu não posso desistir, porque eu mudei demais e eu não posso retroceder, eu tenho que avançar. eu não posso voltar para trás, eu tenho que caminhar para a frente. Tem dois categorias de alunos, de jovens. Tem eles que estudam, que trabalham de dia, estudam de noite, voltam à casa depois de meia-noite e continuam fazendo isso para dois, três, quatro anos. E são... são heroínas. e elas não são casos raros. Alguns deles trabalham no nosso instituto como funcionários. E tem os outros que são menos ambiciosos, que elas também têm oportunidades, mas sem ensino produtivo, coerente, não possam voar tão alto. e para voar alto, você precisa de aças e de muita energia. e para voar alto, essas obras para voar alto. E para voar alto, isso aí acaba ficarим e pra voar alto. E para voar alto o cacuero ponto pão direito. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL